Olá, eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo e com muita alegria, juntas, conduziremos conversas sobre as emoções na primeira temporada do videocast. Vocês já devem conhecer o Posecast, que é o nosso podcast dos colégios do Grupo Positivo, só que nessa temporada a gente tem uma novidade. Agora vocês vão poder ver a gente, nós as apresentadoras e as nossas entrevistadas. E para dar início a nossa primeira conversa, nós com muita alegria convidamos a psicóloga Chayane Camargo e a professora de Biologia Fernanda Toscani. Hoje nós vamos bater um papo sobre inteligência emocional e de que forma ela se faz presente na nossa vida, da infância à vida adulta. Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui de um assunto de tamanha relevância, né? Então, falar sobre a inteligência emocional desde, né? Por toda a vida que é realmente o que precisa ser falado. Olá, salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda Toscani. É uma honra a gente estar participando no primeiro videocast, então muito obrigada pelo convite. E um tema super relevante, super atual, em que a gente vai poder ver um pouquinho das bases biológicas também relacionada à parte psicológica. Então, acho que vai ser show de bola. Com certeza. Legal. Então, assim, para a gente começar, professoras, a gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre a formação de vocês, com qual segmento de ensino vocês trabalham, né? Eu trabalho hoje como psicóloga escolar na unidade do Positivo Ângelo Sampaio, só então com a primeira e segunda série do Ensino Médio. Mas já atuei como professora também de língua portuguesa, que é a minha primeira formação, desde o maternal até o EJA, né? Que é a educação de jovens e adultos na educação pública. Então, e depois busquei, então, a formação em psicologia por saber realmente, por ver e ficar travada ali como professora, né? Porque é muita coisa realmente que estoura dentro da sala de aula, né, Fer? Exatamente. É, eu sou bióloga, sou especialista em imunologia, atualmente estou concluindo mestrado em biotecnologia e na área de educação há 18 anos. Então, a gente é realmente apaixonado. Eu sempre curti muito. Eu imaginava trabalhar com a parte laboratorial e quando eu me vi dentro da educação, eu nunca mais saí. A gente não consegue mais sair. Então, eu adoro. Eu sou professora do colégio da Ângelo Sampaio e também do Jardim Ambiental. Trabalho com o ensino médio, atualmente, mas eu trabalhei com todos os níveis de ensino, desde educação infantil, ensino fundamental, um e dois, já trabalhei com o ensino superior, mas eu me encontro mesmo no médio. Eu acho que é ali onde a gente consegue trabalhar essas emoções e uma formação bem importante para os nossos alunos. Sim. Certamente, a nossa conversa vai ser muito enriquecedora. Então, para dar início, esse termo da inteligência emocional, ele está cada vez mais presente nas discussões, aprendizagem emocional é o processo pelo qual os indivíduos reconhecem e administram emoções, conseguindo, assim, estabelecer relações saudáveis e se comportar de forma ética e responsável, evitando atitudes negativas. E suposto, Chayane, de que formas os pais e a escola podem contribuir nessa formação dessa inteligência emocional dos alunos? Então, na verdade, é assim, né? A gente hoje vive um boom das doenças mentais, né? Que é muito comum hoje em dia. Então, é difícil quem não faz um tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? E por que disso? Porque a gente também, uma geração anterior a essa, né? Vamos pensar lá da década de 80, 90, era o quê? Obedecer aos pais, não poder expressar as emoções, né? Ai, era muito comum de se ouvir antigamente e falar, ah, não tem nem tamanho pra ficar triste, não tem, né? Desfaça essa cara, vai chorar longe de mim. Isso são frases muito comuns da nossa infância mesmo, né? E aí, o que que acontece? Pra se ter, alcançar essa inteligência emocional, é justamente isso, então. Então, reconhecer as emoções que você tá sentindo e saber como trabalhar, né? Agora, a criança, a vida toda, ela foi o quê? Foi punida quando essa emoção aparecia. Porque não é que a emoção não aparecia, a emoção estava ali. Não era validada. Não era validada. Então, era sempre a, vamos colocar aqui embaixo do tapete, né? Ela acabava reprimindo as emoções, né? Exatamente. Eu entendo que, também pela minha experiência, meus pais sempre falam, olha, as crianças de hoje em dia soltam mais o que elas estão sentindo, né? E a gente não falava sobre isso, a gente não falava se tava triste, se tava com raiva, se tava, né, feliz pros pais, né? E até mesmo a gente, muitas vezes, não reconhecia os transtornos, né? Então, hoje a gente fala assim, ah, hoje tá muita gente com ansiedade. Mas é porque, antigamente, não tinha esse diagnóstico, não tinha essa precisão. Mas sempre existia. Era frescura, era, ah, ela é muito, né, ansiosa, não para quieta, né? Mas não se tratava como uma necessidade de um acompanhamento, de um tratamento. E hoje a gente sabe que tudo isso tem um embasamento neurológico, tem um embasamento do sistema nervoso. Não é simplesmente, ah, a ansiedade surge do nada, né? Então, a gente consegue, dentro dos exames de imagem da área cerebral, você consegue identificar a relação, né, com a atividade cerebral em algumas áreas do cérebro. E também tá relacionada à hiperatividade ou à depressão, que também hoje tá bastante em alta, né? Sim, sim, né? É o mal do século, né, a depressão. Porque aí ela atrapalha todas, né, todo o resto das outras funções, realmente, da vida, né? Agora, se a gente parar pra pensar de que forma que os pais podem auxiliar em casa, é justamente isso. Não reprimindo essas emoções. Porque a criança, o adolescente, o adulto, todo mundo vai ter. Não é porque a gente não vê, não é porque vai chorar no quarto, ou porque a criança engole o choro, que ela não tá triste, que ela não tá precisando chorar, ou que ela não vai chorar, né? Então, trazer isso e ensinar a criança, realmente, a reconhecer o que que causa aquilo, né? Trazer, realmente, esse autoconhecimento, desde sempre. É muito comum hoje, você já deve presenciar adultos, e realmente adultos, assim, 30 anos, que falam, ai, tô nervoso, tô nervoso, comi, acalma. Claro, mas, assim, isso, gente, isso é autoconhecimento de uma questão fisiológica básica, né? Imaginem quando se trata de emoções, então. Que, assim, não sabe que tava nervoso, que tava bravo, que tava irritado, porque tava com fome. Imagina quando tá realmente frustrado, ou, né, ansioso, não consegue nomear qual foi o gatilho praquilo, né? Porque não consegue se perceber, ou porque a mãe, o pai, alguém na escola, né, sempre falou, não, isso é fome, ou melhor, tá aqui, ó, já come uma batatinha, já come um doce. Uma solução rápida. Uma coisa rápida. Sabia, porque a mãe, o pai, né, os professores em si, sabem o que é, sabem identificar no outro, mas só falam, só dão a solução. Então, ó, come uma batatinha aqui, daí depois a gente conversa. Claro que a conversa vai mudar, né, Otom? E, assim, de que forma, Chayane, que você vê que essa abordagem deve ser feita pela família e na própria escola, da tratativa das emoções? Entendendo dentro do contexto. A Fê, né, Fê, a gente trabalha junto ali na Ângelo. Eu sempre falo assim, quando falam, ai, meu Deus, esses alunos, eu falo, até parece um monte de adolescentes. Porque eles são adolescentes, então a gente tem que reduzir, realmente, o que a gente espera do adolescente? O comportamento de adolescente, né, mas antes não era isso que se esperava. Era, se esperava o comportamento de adulto, né, uma coisa mais madura. Então, de que forma? Esperar, realmente, o que a gente consegue esperar daquele aluno, daquela faixa etária, daquele desenvolvimento cerebral. Exato, porque vai levando ao amadurecimento da estrutura nervosa também. A gente sabe como criança, você vai ter uma série de uma quantidade lá de estabelecimento de ligações neuronais, e isso vai aumentando, conforme você vai vivendo, né, vai tendo experiências, vai reconhecendo suas emoções, você vai ampliando, né, o que a gente chama de plasticidade neuronal, em que você vai ter várias conexões sinápticas entre os neurônios, possibilitando um circuito elétrico de maior qualidade. Então, quando a gente trata eles como adolescentes, a gente está permitindo esse amadurecimento. Se eu pulo essa etapa, então se eu espero que ele tenha um comportamento diferente, talvez lá na frente ele vai ser um adulto frustrado, ele vai ter dificuldade em lidar com as suas emoções. E quando a gente fala em inteligência emocional, a gente sabe que hoje é muito importante no mercado de trabalho. Hoje se avalia muito mais o quociente emocional do que o quociente intelectual, o que a gente chama de QE do que o QI. O cérebro é visto sempre como algo racional, mas hoje dentro da neurociência se coloca o cérebro emocional e o cérebro racional. O cérebro emocional é relacionado aos sentimentos, o cérebro racional em relação à tomada de decisões, e o coeficiente emocional, ele está relacionado ao equilíbrio deles. Então, quanto maior você tiver um equilíbrio entre os dois tipos de cérebro, digamos assim, melhor ter coeficiente emocional. Então, nós temos que preparar os nossos adolescentes para ter esse domínio, para conseguir compreender que não basta ser inteligente. E esses dias um ótimo aluno falou para mim, nossa, professora, eu estudei e fui super mal na prova. E eu sei que é um ótimo aluno. E aí eu comentei com ele, mas ficou nervoso. É, eu falei, então tem que trabalhar isso, tem que trabalhar o nervosismo. Você tem que aprender a controlar as suas emoções. Isso é também a inteligência emocional. Claro que faz parte de tudo. Nós mesmos aqui ficamos ansiosas, né, um pouquinho, quando vai começar. Gera aquele frio na barriga, dá uma tremidinha, às vezes engasga um pouco, mas é normal. Só que daí depois a gente vai aprendendo que é necessário controlar, que a gente vai precisar fazer essa exposição. Então, é trabalhar com os nossos alunos. Isso faz parte de ficar nervoso. Faz parte de ter que chutar alguma questão no vestibulário. Eu brinco isso com eles, eles falam, vai ser difícil, mas é um momento único. Então, você tem que aprender, lidar, reconhecer. Então, eu acho que é bem importante relacionar essa questão da inteligência emocional com o nosso sistema nervoso, que é maravilhoso. E é justamente isso, Fer, que eu vejo também, né? A questão do aluno que vai, estuda super bem, chega na hora da prova, não consegue demonstrar. É muito comum, né? É muito comum isso. E a gente tem esse outro lado também. Porque a geração anterior, então, era ignorada todas as emoções. Essa geração, como realmente tem esse boom e tem esse novo olhar dos pais para os filhos, agora não é permitido que o aluto, que a criança, que o adolescente se frustre. Então, por exemplo, assim, esse nervosismo que a Fer colocou, claro, é óbvio que você vai fazer uma prova, você vai ficar nervoso, você vai fazer um vestibular, você vai fazer uma... Aqui, né, como a Fer falou, aqui a gente vai ficar nervoso, é uma situação nova, é uma situação diferente. Ai, mas na sala, fazendo em casa, na aula particular. Treino é treino, jogo é jogo, né? Até essa semana que eles estão em fase de recuperação, eu falei, gente, não parece que o Brasil estava jogando pior que os meninos do campinho, lá nesses jogos no último momento? Sim, você acha que eles jogam mal? Não, eles são os melhores do Brasil, realmente. Então, mas por quê? Porque é um treino, treino é treino, jogo é jogo, é uma Copa do Mundo. Só que não é permitido que chegue lá no momento e a criança se frustre. Então, os pais, muitas vezes, ligam para a escola pedindo isso, sabe? Não, dá para colocar ele num outro ambiente, ou dá para não fazer a prova, ou chega com o atestado do psiquiatra. Não, ela fica muito nervosa, fica muito nervosa quando vai ser avaliada. Eu também, vocês também, é óbvio. E é preciso deixar eles sentirem isso. E assim, Chayane, você vê, então, que antes essa questão emocional era negligenciada e hoje ela é super valorizada? Sim, exatamente. Porque antes não existia o TDAH, por exemplo. Claro que ele existia e as crianças sofriam muito, óbvio. Mas aí, hoje, a criança não pode... A criança, o adulto, é muito fácil. Todo adulto agora tem TDAH também. Que não foi diagnosticado. Então, o adulto... Esse é um problema também. O autodiagnóstico, né? Sim! Eu acho que eu tenho alguma coisa. Não, vamos procurar um profissional, né? É o excesso da informação. Então, aí, eu procrastino. Tá, então vamos entender por que você procrastina. Não é procrastinou, é TDAH. Então, tudo isso chega, sabe? E os pais, hoje, dão muito aval. Muito, muito, muito aval para tudo. Para todas essas doenças que realmente elas têm, elas existem, elas... A gente sabe o quanto elas são sérias dentro da escola mesmo, né? Mas que, por outro lado, há uma muleta que a gente ama ali também, né? Em outros casos que eles não são tão evidenciados e que os pais buscam, assim, medicamento, psiquiatra, né? Enfim, esses outros meios aí, de uma forma exacerbada mesmo. Aí, professoras, só pegando o gancho, né? Do que a gente estava falando do contexto escolar mesmo. A gente colocou algumas... Jogou nas nossas redes sociais o tema, né? Da nossa conversa aqui. E alguns alunos mandaram algumas perguntas. Pais também, né? Obrigada. Ali, a gente separou algumas perguntas aqui, ó. Do Colégio Positivo Master, tivemos algumas perguntas sobre como controlar esses sentimentos dentro do contexto escolar. Como controlar a ansiedade, o medo, né? E mais nesse sentido mesmo. Como controlar e dicas, né? De como controlar a ansiedade, né? Quando você está, mesmo no contexto escolar ali, nos alunos menores ou também no ensino médio, que é um momento ali de muitas decisões da vida, né? Do adolescente. Então, na verdade, o controle da emoção, a emoção, ela é uma coisa incontrolável. É incontrolável porque é um reflexo, né? É uma... Como se a gente tivesse uma descarga elétrica no cérebro. Então, eu vi, né? Determinado, vamos supor, eu vi um Rottweiler. Na hora vai acelerar meu coração. Na hora eu vou ter, assim, um instinto de ficar pálida. Por quê? Porque é o nosso sistema nervoso que vai estar tendo essa comunicação, digamos assim, com todos os nossos órgãos. Então, não há uma forma de controlar. O que a gente pode é amenizar. E eu acho que começa tudo com o autoconhecimento. Eu acho que a parte mais importante é você saber os teus pontos de gatilho. O que que te deixa ansioso? O que que te deixa nervoso? O que que te deixa triste? Como você lida com essas emoções? Então, preparar, assim, uma... Eu brinco com isso. Eu faço algumas palestras em relação a isso. Eu digo, faz um caderninho lá das tuas dificuldades. Anota. Saiba quem é você. Porque você só consegue reformar. Você só consegue trabalhar aquilo que você conhece. Se eu tiver uma reforma na minha casa, eu chamo lá os pedreiros. Falo, a reforma que você quiser? Não. Quero uma reforma no banheiro. Quero uma reforma na minha sala. Então, nós temos que saber o que se passa com a gente. Então, esse trabalho de autoconhecimento envolve, né? Eu acho que a terapia psicológica, eu acho que isso é muito importante. É uma conversa bem aberta. Eu acho que jogar um jogo aberto, limpo, com autoconhecimento, é a forma mais correta de você se conhecer, se compreender e atuar sobre as suas emoções. Aí você, não é que você controla, porque eu tô nervosa aqui. Mas eu não preciso, eu vou aprender a lidar com isso, né? Eu vou fazer a minha prova. A gente trabalha muito dentro da biologia a parte da respiração. A respiração, ela é muito importante. Eu sempre dou a dica para os alunos, assim, antes de começar uma prova, você respire fundo três vezes bem forte. Mas antes de ver a prova, não vai ver aquela questão do demônio da física. E daí você desesperar e aí, ah, não, vou errar tudo. Não, você pega, deixa a prova ali, respira fundo três vezes, porque a respiração, ela equilibra a frequência cardíaca, ela equilibra as emoções, né, as sinapses nervosas. Então, consegue ter uma regulagem melhor ali do que vai acontecer. E aí, quando abrir a prova, ter a autoconfiança. Só que você só consegue ter autoconfiança se você tiver autoconhecimento e mesmo nos teus erros, nas tuas dificuldades que você já notou e sabe quais são, você tá pronto pra trabalhar. Então, eu acho que isso é bem importante, né? E esse autoconhecimento, Fer, é mais do que nem você falou, vamos picar. Eu quero, eu sempre falo, né, tanto para os meus pacientes, tanto para o aluno em sala. Eu quero que você pique esse sentimento, né? Então, ah, mas eu fico nervosa pra prova. Mas o quê? São as pessoas, porque daí eles têm o horário mínimo de prova, né? Então, alguns já vão sair, dá aquele barulho de folha. É o professor, o professor que você tá... O que que te deixa nervoso? Mesma coisa, sei lá, a criança que faz a birra no mercado, vamos dizer, né? A criança que faz a birra no mercado lá. Vamos picar. Ah, ela é assim mesmo. Não, ela não é assim. O que que tá deixando ela? É o sono? É o horário? É a luz? É a fome? É... Ela queria muito aquilo? Então, assim, nisso a gente antecipa. E a gente sempre, sempre vai agir no que a gente antecipa. Então, que nem a Fer falou. Ah, eu vou fazer uma prova lá de ciências da natureza. Eu já sei que eu vou ficar nervoso. Isso é autoconhecimento. Eu já sei que eu vou ficar nervoso. Eu já sei que eu não estudei química direito, por exemplo. Então, eu vou deixar química por último. Eu não vou começar por química pra eu já ficar nervosa por química e daí estragar em biologia e física também. Já atrapalha, né? Já atrapalha tudo. E assim, Chayane, é muito importante que a criança, o adolescente tenha um vínculo com, por exemplo, com a família pra poder desabafar sobre essas coisas, né? Pra poder expressar. E na sala de aula, isso é importante também? Sem dúvida. O professor também tem que ter um vínculo com seus alunos. Sem dúvida. Pra que ele se sinta à vontade pra conversar sobre, por exemplo, momentos assim que ele tá com ansiedade, tá com medo, tá nervoso. Claro, porque veja, né? Que nem ali na escola, né? Vamos pegar o dia a dia ali. Não é todo mundo que tá chorando que tem que vir falar comigo. Não é esse meu trabalho, né, Fer? Então, assim, não é isso que eu faço. Claro que algumas coisas eles vão trazer, até por questões de encaminhamentos, questões de tomadas, decisão e tudo mais, que se referem a mim. Agora, do que chega pra mim, vamos dizer que é 10% dos problemas. Mas quem tá na sala de aula todos os dias vendo aquele aluno quando tá bem e quando não tá? Quando tá dormindo e quando não tá? E até em outras situações que os professores trazem. Em conflitos entre eles. Por exemplo, aquele aluno, por exemplo, faz três dias que não toma banho. É nosso papel também perceber isso e ver a questão do autocuidado, a questão do que que tá acontecendo, por que que não tá fazendo isso, daí traz ou chama mesmo. E é excelente. Por exemplo, a Fer, ela tem muito esse contato, né? Ela tem o canal dela, ela tem várias questões. E aí ela traz muito essa questão da sexualidade. Então, às vezes eles não vão ter liberdade pra falar comigo. Mas é mais importante ainda que eles falem com o professor, que eles busquem alguém, né? Lógico, a família é o primeiro lugar. Mas se eles não encontram esse vínculo na família, eles precisam ter esse vínculo. Mesmo que encontrem, né? Na família. Eles precisam ter esse vínculo dentro da escola com uma pessoa responsável também, né? Porque, veja, essa semana a gente recebeu um relato super cabeludo, assim, né? E ainda, a aluna falou assim pra gente, faz um mês que isso aconteceu e você é a primeira adulta que tá sabendo. O quanto isso é perigoso, né? Então, assim, é de extrema necessidade que eles tenham esse vínculo, seja com o professor, seja com muitos lá, a gente tem as inspetoras, que são os amores. Eles vão, eles desabafam com as inspetoras. Então, é excelente. Elas vão repassando pra gente as coisas que são mais importantes, porque eu não consigo estar dentro de sala de aula, né? São muitos alunos também, né? Sim, sim. E por isso que o professor tem esse papel fundamental, realmente. É, eu acho que eles também aprendem melhor e se identificam quando o professor dá essa abertura. Então, você aprende melhor com aquele professor que você se identifica, com aquele professor que tá ali. Porque a gente não tá simplesmente pra transmitir um conteúdo, né? A gente sabe que a nossa função, ela é muito maior. Muito além. É muito além. E a gente tem muitos problemas. E a adolescente tem problema, né? Sim. A gente sabe disso. Então, mesmo que eles tenham vínculo com a família, muitas vezes, a gente, todos nós fomos adolescentes. Você contava tudo pra tua mãe? Não. Eram os amigos. Muitas vezes era um professor que você se identificava, o inspetor, o coordenador. Então, a gente tem que estar sempre aberto pra isso. E a gente sabe que, compreendendo nós dentro da área da biologia, a gente consegue ter sempre uma explicação científica pra essa situação. A gente sabe que o nosso cérebro, ele está relacionado, né? A questão emocional, né? Como a gente comentou anteriormente, do cérebro emocional, já tem um sistema específico dentro do nosso cérebro pra isso, que é o sistema límbico. Então, são três regiões que estão relacionadas à nossa memória, que estão relacionadas à nossa aprendizagem, à nossa vivência. E essas vivências, elas acabam gerando as emoções. Então, se eu tive uma situação muito drástica com um determinado professor ou determinada disciplina, às vezes eu detesto química por causa daquela situação. Uma coisa muito pontual que acaba gerando um trauma externo. O nosso cérebro, é como se você estivesse registrando ali. Então, o teu cérebro está registrando. Ah, aquela aula de química é horrível. Dá pra dizer que isso é um trauma? É, eu acho que o trauma, ele vai muito mais profundo, né? Mais profundo, né? Mas é o estabelecimento dessas conexões também. Mas, nesse caso, eu acho que você gera um aprendizado em relação àquilo. Então, quando você, ah, você pula lá da mesa, virou o pé, você não vai pular de novo. Então, isso, na verdade, o nosso cérebro está preparado pra guardar essas situações. E as emoções, elas acabam gerando o aprendizado. Então, aquilo que a gente se identifica, nós temos áreas no nosso cérebro extremamente específicas pra isso. Inclusive, uma das áreas que é o hipocampo, que está relacionado com a nossa memória, ele é uma das regiões afetadas pelo Alzheimer. E daí, por que a pessoa que tem Alzheimer, ela tem problema de memória? Justamente por afetar essa região importantíssima pra que nós guardemos as situações que nos são pertinentes, que nos são importantes. Então, esse sistema línguico, que é formado pelo hipocampo, pelo hipotálamo e pela amígdala, que são estruturas do cérebro, na porção frontal do nosso cérebro, elas têm essa conexão com as vivências, com o nosso aprendizado, com a nossa memória, e também com os nossos sentimentos. Então, por exemplo, o desejo sexual, o amor, a sede, a fome, o frio, que estão relacionados ao hipotálamo, por exemplo, liberam hormônios, liberam situações pra gente agir. Então, quando você está com fome, que nem você falou, você está liberando substâncias pra te dizer se precisa comer. Daí você começa a ficar irritado por quê? Porque teu corpo está dizendo, vai comer. Daí a hora que você come, libera a serotonina, e você fica bonzinho, felizão, né? E tem o córtex pré-frontal também, que é uma área importante, que também é afetada pelo Alzheimer, né? A minha pesquisa do mestrado é em Alzheimer, por isso eu trago, assim, essa informação. E dentro do córtex pré-frontal, nós temos a empatia, o nosso controle, a questão da agressividade. Então, você pode ver que pessoas que têm alteração, como o Alzheimer no córtex pré-frontal, elas ficam mais agressivas. Pessoas que têm uma alta atividade, né? Elas têm a tendência a serem estressadas, a serem ansiosas, a estarem hiperativas. E as pessoas que têm a baixa atividade, elas geralmente são distraídas, são desorganizadas. Então, como eu falei anteriormente, a gente consegue medir, através de uma ressonância magnética, através de tomografia, a atuação do córtex pré-frontal. Então, eu vejo que determinado indivíduo, ele tá com uma baixa atividade. Então, isso tem uma relação em ele ser desorganizado. Sim. Outras regiões do cérebro também relacionam à agressividade. Então, numa baixa atividade, ele vai se tornar mais agressivo. Então, por isso que é muito importante a gente compreender a neurociência pra trabalhar a parte psicológica. Porque, senão, você fica só num autodiagnóstico, digito lá no Google, mais ou imperativa. E a questão do autoconhecimento, ela é importante também, porque muitas vezes o que faz sentido pra uma pessoa, pra outra, pode ter o efeito inverso. Então, assim, cada um tem que se autoconhecer pra conseguir saber de que forma lidar. Sim, e até que nem a Fer falou, né, dessa questão da parte pré-frontal ali do cérebro, é a parte que não tá desenvolvida ainda no adolescente. Mas aí a gente quer o quê? Que seja realmente o adolescente, haja, nem o adulto não consegue agir, mesmo com o cérebro totalmente desenvolvido. Imagina o adolescente. Imagina o adolescente que tá com a amida lá, né, Fer? Lá, gigantesca, pulsando, assim, que dá uma impulsividade gigantesca. E, né, a gente espera. E a Thaís falou uma coisa super legal, que é sobre o trauma. Então, como que eu costumo dizer? O comportamento, ele é como se fosse uma linha, assim, de um ecocardiograma, né? Eco não, eletro. Então, ele é como se fosse uma linha. E alguns comportamentos são selecionados. E quando que esse comportamento é selecionado? Quando há presença de uma emoção. Então, se eu perguntar, ah, o que que você fez ontem de manhã? Você tem que pensar e tal, acessar a tua memória. Beleza. Agora, por exemplo, eu bati um carro ontem de manhã. Eu tive uma emoção. Então, eu não vou esquecer o que aconteceu ontem de manhã. Entende? Então, é... Isso já... Esse comportamento é selecionado. Aí que eu aprendo. Entende? Então, ah, por exemplo, bateram na traseira do meu carro ontem. Então, agora eu não vou mais frear bruscamente. Então, é o comportamento que é selecionado por uma emoção. Sempre por essa emoção. Aí, digamos que eu bati o carro e o cara que bateu em mim e falou assim, olha, moça, eu vou te fazer um pix aqui. Eu não sei quanto vai custar. Eu vou fazer um pix pra você de 50 mil reais. Eu aprendi, claro. Não. Mas, assim, não foi tão ruim bater o carro. Não é verdade? Então, eu tive uma recompensa por bater o carro. Mesmo diante de uma emoção ruim. Aí é que vem os comportamentos. Entende? Mas tudo vinculado à emoção. Então, eu vou ter um comportamento que, ah, eu não preciso tomar tanto cuidado. Porque da última vez foi uma coisa boa. Então, quando a criança pula da mesa e machuca lá, ela tem uma emoção. Mas depende como essa emoção é ressignificada. Se a mãe fala, ah, não foi nada. Vai pra lá, vai pra lá. Não tá doendo. A criança fala, ah, tá bom. Tem que lidar com aquilo sozinha. Mas se a mãe fala, vem aqui. Aí a mãe dá aquela super valorização. Ai, não vai pra escola. Ai, fica aqui com a mãe. A mãe não vai trabalhar hoje também. Vamos lá, vamos no médico. Depois a gente vai no shopping. Depois a gente compra aquilo. a gente compra um presente só porque você pulou da mesa e você machucou o pé. Então, entende que é uma super valorização. Então, tem que encontrar esse equilíbrio realmente. Ah, machucou o pé? Beleza. Não é na hora, porque a criança tá com a emoção, uma flor da pele. Que a criança chega na hora, viu? Não era pra você ir pro lado da mesa. Né? Não é assim também, na hora. Mas assim, na hora. Machucou? Não. Machucou? Beleza. Então, pra que aquele comportamento não seja selecionado. nem com uma emoção de super valorização, de afeto, de carinho e nem com uma emoção ruim. E assim, Chayane, essa época da adolescência é uma época que há um distanciamento do aluno com a família. Quais que são as dicas práticas pra você conseguir criar um vínculo com o adolescente sem invadir o espaço dele? Então, na verdade, o ideal é que esse vínculo seja formado lá na infância. É uma construção. Lá na infância. Porque tudo tem que ser lá na infância. Então, por exemplo, você não vai levar a pessoa no médico pela primeira vez lá quando ele é adolescente pra descobrir o que ele tem. Não. Você vai levar sempre e depois, caso aconteça alguma coisa, caso apareça, depois é só uma rotina. Entende? Tudo precisa ser construído na infância. Ah, mas não é possível fazer, né, ter uma construção desse vínculo na adolescência? É possível. Mas preferencialmente que seja construído na infância. Porque lá é que tá a raiz. Por isso que a gente sempre fala, né, a gente vai pra terapia pra encontrar a criança, né? A gente não quer nem saber do adolescente, mas a gente vai pra encontrar a criança. Então, o vínculo, ele deve, assim, no mundo dos unicórnios lá na infância, muito de forma muito intensa, um apego muito seguro. Chegando na adolescência, esse vínculo, ele vai ser quebrado de qualquer forma. Mas ainda, o comportamento que foi selecionado lá no eletro foi o comportamento, a emoção boa. Então, ele vai ter aquilo como seguro ainda. Então, é importante. Lá na adolescência, vamos pensar. Exigir do adolescente o que é do adolescente, né? Vai bater a porta, vai reclamar, vai, né, ele quer pertencer. E ele não tá afim de pertencer. Na adolescência, por que ele tem tantos esses comportamentos de embate? Ali, é o primeiro momento em que ele vê, poxa, pode ser que a minha família não seja tão legal assim, porque na infância ele dizia aquela, nossa, né? Família comercial de Margarida. E pra criança, sim, os pais são, né, nossa, rei e rainha do mundo, né? Então, assim, na adolescência, ele fala, não, peraí. Então, tentar realmente aceitar essa criação da identidade, a gente vai usar cabelo azul, verde, roxo, né? Vai aceitar isso, mas mostrar realmente nunca bater de frente. Nunca bater de frente. Acho que as conversas são muito importantes, né? Acho que você estar alinhado com ele, porque vai ter comportamento diferente, é inevitável. Agora, se você está conversando, esse comportamento ele não é um comportamento tão, né, agressivo. Sim. Porque você já demonstrou o conhecimento. Então, por exemplo, eu com a minha filha, adolescente, eu sempre conversei sobre drogas, antes até criança, né? Conversava sobre drogas, explicava. Nunca tive um problema, né? E hoje a minha filha já está adulta e ela diz assim, mãe, eu nunca fiquei bêbada, mas a gente sempre conversou. E eu acho isso um mérito meu, porque eu já fui uma adolescente bem terrível, né? Sim. E aí, então a gente vai vendo que essa identificação de você conversar, de você dar abertura, então eu acho que é muito importante os pais entenderem também, né, o lado. Lembrar que você também já foi adolescente. Sim, exatamente. Eu acho que a gente às vezes esquece, às vezes o aluno olha pra gente e fala, gente, eu já fui aluna? Sim. Eles querem enganar na cola. Você acha? Exatamente. Já fui aluna. Aí, aí, Fernanda, só, desculpa eu te interromper, mas é que eu queria pegar um gancho do que você falou agora há pouco, da respiração, né? Que é uma questão muito importante, é uma questão biológica, né, pra você controlar esses sentimentos. Aí, aproveitando isso, voltando pras perguntas dos nossos internautas, teve um aluno aqui que colocou, assim, não gosto de falar sobre minhas emoções e uma carinha triste. Quais as dicas que você dá nessa situação, assim, a pessoa não consegue falar sobre as suas emoções? Existem algumas, algumas atitudes biológicas mesmo, físicas, que dá pra... Eu acredito que ela, primeiro, ter um conhecimento sabendo que ela tem as emoções, eu acho que já é um grande passo, porque nem sempre nós queremos expor as nossas emoções. Eu acho que é muito difícil nós expormos as nossas fragilidades, e isso como ser humano, é uma tendência nossa, instintiva mesmo, de sobrevivência. Então, quando a gente expõe as nossas fragilidades, a gente se torna mais vulnerável, né? Então, às vezes, é isso que o adolescente não quer, essa vulnerabilidade, essa exposição. Então, se ela conhece as suas emoções, se ela sabe o que está acontecendo, já é um passo muito grande. E aí, ela que busque, por exemplo, o esporte, eu digo, o esporte é maravilhoso, ele libera aí a norepinefrina, que é, né? Análogo aí, a adrenalina, que traz a sensação de bem-estar, vai melhorar a liberação de outros neurotransmissores, vai trazer essa questão da respiração, da frequência cardíaca. Então, eu acho que você conhecendo as suas emoções, pra você poder lidar, às vezes, você está naquele estresse. Vai correr um pouquinho, você vai ver que já passa um pouco o estresse. Vai fazer uma musculação, vai fazer uma luta, expõe isso, né? Eu acho que, e a gente vê, acompanho alguns atletas, eles sempre falam dessa questão de motivação, por, às vezes, um bullying, por, às vezes, uma situação negativa, que ele foi pro esporte, e no esporte, ele se encontrou. Então, eu acho que eles podem buscar alternativas saudáveis, né? Porque, às vezes, eu não quero falar das minhas emoções, eu vou esconder isso numa droga. E esse é um problema muito sério, né? Porque a droga, ela vai te trazer liberação de outros neurotransmissores, como a dopamina, e ela dá uma sensação de recompensa. Então, às vezes, parece que vale a pena. Então, a gente tem que buscar, fugir desse tipo de situação que vai mascarar, mas que vai só te prejudicar, né? Porque, como a Shai falou, não há uma formação completa ainda da estrutura cerebral. Então, quando ele vai pra droga, e aqui, meus queridos, inclui o cigarro em eletrônico também, tá? Isso atrapalha a formação, o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Então, você pode ser um adulto com muito mais problema psicológico futuramente. Então, às vezes, essa saída que você tá querendo é uma muleta só. Então, tem que buscar, realmente, o exercício físico, a prática, do autoconhecimento. Então, vai fazer meditação, vai fazer uma yoga, né? Vai para um parque. Eu sou bióloga, sou suspeita. O contato com a natureza, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Um bichinho de estimação, porque isso traz o amor, né? Isso traz você ter a consciência de cuidar de alguém, da dependência. Então, a gente pode buscar algo alimento, né? Como é bom comer uma coisa gostosa, claro, vai ser entupido de chocolate o dia inteiro. Mas, o chocolate, um pouquinho, libera também substâncias gostosas que fazem bem para o nosso corpo. Então, o equilíbrio, eu digo na vida, né? Eu acho que, se eu tivesse tido essa oportunidade de alguém me dizer que o equilíbrio é a chave de tudo. Eu acho que a nossa vida, se você fizer as coisas, tiver um equilíbrio, souber relacionar, e na adolescência, a gente não vê isso. A gente é muito 8, muito estopim, a mãe falou um negócio, já levanta para 80. Então, começa a respirar, vai escutar uma música, vai buscar outras situações. Não fica na internet vendo a vida dos outros no Instagram. No Instagram, eu só posto uma coisa bonita, gente. Ninguém vai postar foto do cocô, né? Alguém já postou? O bastidor da própria vida. Não, então, as pessoas só mostram aquilo, e às vezes a gente se frustra porque a nossa vida não está assim. Ah, você está namorando, eu estou solteira. Você comprou um carro, você viajou, e eu não fiz nada, que vida nossa. Então, isso amplia as nossas sensações negativas. Então, a gente está vendo hoje na formação neuronal, eu estava lendo um artigo que eles falavam do envelhecimento cerebral que as pessoas, depois da pandemia, com esse acúmulo de informações da internet, o cérebro está mais envelhecido do que as pessoas que não tiveram esse comportamento excessivo. da internet. Então, cuidar, a internet é boa, ela foi aí, ela é um estopim para a gente poder trazer muitas vantagens, inclusive a gente estar aqui agora conversando, mas use as coisas boas, não fique lá funcionando a vida. É o tal do equilíbrio. Equilíbrio. E só pegando um gancho no que a Fer falou, realmente, falando um pouco sobre agora como a família, um adolescente, quando ele fala que ele não gosta de falar, é porque foi um comportamento selecionado. Então, ele já tentou falar, mas não deu certo. Então, eu não gosto de fazer atividade física, por que eu não gosto? Porque eu tentei e não deu certo, ou aconteceu alguma coisa lá que eu não gostei. Não é do nada. Não é, nossa, nasci com essa rejeição de falar sobre sentimentos. Não, não é sobre isso. Então, como que a família pode acolher? Eu sempre falo isso e eu acho que é uma coisa muito até forte. assim, a criança e o adolescente, as pessoas, elas precisam saber que o amor dos pais não é condicional. Não é, se você for uma boa menina, eu vou amar você. Não, não importa. É o que eu falo para eles lá. Não. E assim, só que enquanto criança, a gente não sabe disso. Enquanto adulto, é fácil, é lógico que minha mãe nunca vai me abandonar. Mas assim, enquanto criança, a criança fica com medo. E o que acontece daí com o medo? Aí libera toda a questão, a química que a criança vai ficando sob controle e ali. E aí chega na adolescente e ela fala, aí ela começa a entender que não vai ser abandonada. Entende? Então assim, aceitar aquilo, aceitar o que o adolescente está trazendo, não super valorizar, dar um super acolhimento e tal. Assim, dar acolhimento como pai e como mãe, né? Que não são amigos e não precisam ser como pai e como mãe. Mas, ao mesmo tempo, saber que não é condicional. A gente sabe dessa dificuldade dos pais porque muitas vezes se põe essa barreira. E aí eu sempre digo, quando você tem um filho adolescente, volte na sua adolescência e veja o que você queria que tivessem feito com você. Eu acho que é um comportamento muito importante. Porque eu não tive muita conversa com a minha mãe. Mas não era porque a minha mãe não queria conversar comigo, porque ela não tinha as informações que a gente tem hoje. Mas então eu vou fazer o contrário, vou dar muita conversa para minha filha. no sentido de acolher, de ter liberdade, de poder falar as coisas, de entender que vai chegar lá na adolescência que você está cheio de hormônio, é biológico. Então ocorrem transformações nas emoções, porque o excesso de hormônios vai levar essa exposição, essa supervalorização da sua emoção. Porque você está namorando, é o amor da tua vida, você vai casar na adolescência. E eu pensava isso. E eu pensava isso. Depois eu falei, nossa, como as coisas não... Se eu ouvi esse minha mãe... É você se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo que está acontecendo. A empatia está bem relacionada com a inteligência emocional. Você se colocar, ter humildade para ver seus erros, para ver suas dificuldades, para aceitar o outro como ele é. Então isso está tudo... São valores, que quando eles buscam no perfil profissional, inclusive, de você ser empático. Como que você lida com essa situação? E quando a gente fala da inteligência emocional, é importante trazer para os nossos adolescentes também que eles vão ser vistos pelas empresas, pelo mercado de trabalho, pela inteligência emocional. Então eles têm que saber lidar com o autoconhecimento. Algumas empresas, elas colocam como uma prova, como se fosse lidar com o autoconhecimento, com uma situação... A Chayme traz uma proposta e como que eu vou lidar com isso? Eu vou ser empática com ela? Eu vou ser agressiva? Vai vir uma situação muito brusca? Como que eu vou lidar? Eu vou controlar as minhas emoções? Então hoje estão avaliando muito isso, que são as soft skills, são aquelas habilidades mais mínimas, mais detalhistas, digamos assim, em que nós precisamos estar adaptados. As hard skills é a minha formação em biologia, mas não adianta eu ser uma professora em biologia, é uma cavala. eu sou ótima em biologia, estou terminando meu mestrado, tenho PHD, mas não tenho sensibilidade. Se não tiver um lado humano. Humano, exatamente. E assim, Fernando, uma dúvida que eu tenho até em relação a algo pessoal. Quando eu fico muito nervosa, muito ansiosa, corta meu apetite na hora. De uma forma biológica, por que que o nosso organismo reage de certa forma a algum episódio? Para cada pessoa, você tem essa conexão como você supervalorizou aquela situação. E você sempre vai liberar substâncias que são os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são importantes para essa comunicação entre os neurônios. Mas, dependendo da dosagem que eles são liberados, eles vão trazer algumas reações. Então, por exemplo, quando você ficar nervosa, você libera adrenalina. A adrenalina, ela vai ativar a suprarrenal, a glândula suprarrenal vai liberar, vai ativar o teu coração, vai ativar o teu centro gástrico. Então, dependendo do neurotransmissor, ele vai provocar efeitos no teu corpo. E algumas pessoas ficam nervosas e ficam contrárias, né? Isso, comem demais. Comem demais. Vem na comida uma fuga, né? Uma possibilidade de melhorar aquela sensação. Então, as pessoas reagem de formas diferentes, mas tudo mediado por neurotransmissores. Então, sempre é importante a gente pensar nisso, porque as nossas ações impactam diretamente, né? E a quantidade de neurotransmissores, então nós sabemos que a dopamina, a serotonina, as endorfinas. A endorfina, pra vocês terem ideia, ela é a morfina interna. Então, os opioides, heroína, ópio, né? A morfina própria são substâncias que são liberadas e dão prazer, dão aquela sensação, né? Amenizam a dor. Então, quando nós temos algumas atividades, cada um vai liberar uma concentração desses neurotransmissores. Atividade física é bem importante, né? Muito. Ela libera, ela auxilia na liberação das endorfinas, ela melhora, né? A estrutura, a vascularização. Então, a gente sabe que, por exemplo, a distribuição de sangue por todo o corpo, ela é muito importante. Pra vocês terem ideia, a pessoa que é fumante, ela não tem uma circulação periférica. Então, um cirurgião plástico às vezes não opera. Por quê? Porque não vai cicatrizar bem. Então, às vezes a gente nem para pra pensar que uma atitude ali, ela tá impactando numa estrutura tão grande. E o que que eu preciso de vascularização? Levar oxigênio. Se o meu cérebro não oxigenar, aí eu não tenho a produção de ATP. Se não tem ATP, algumas células morrem. Inclusive, tem um neurotransmissor que é o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório. se ele tiver em excesso, ele é tóxico, ele mata os neurônios. Olha só. Então, nós mesmos nas nossas atividades, se tiver, por exemplo, o uso de drogas, o abuso, uma situação de estresse, muito, nós podemos levar a morte dos nossos neurônios por substâncias que nós mesmos produzimos. E eu digo assim porque a outra amígdala, que é uma das porções do sistema límbico, não é a amígdala da garganta, gente, é lá do cérebro. Do cérebro. E é sabido que ela secreta algumas substâncias o hormônio que é o cortisol. O cortisol é um hormônio inflamatório. Está relacionado com processos inflamatórios. Então, aí você tem uma atividade gastrointestinal reduzida, você tem um problema, uma alteração nos teus vasos sanguíneos, uma tendência à trombose, a aterosclerose. No sono. No sono. E por quê? Porque você está todo inflamado. E por quê? O estresse gera isso. Sim. Então, a gente tem que cuidar muito das nossas emoções no sentido de produzir substâncias que nos favoreçam. E não que a gente atue, porque nós mesmos somos nossos próprios inimigos. E até assim, né, Fer, quando a gente fala sobre drogas mesmo, as pessoas, o que os pais geralmente falam? Droga é ruim, droga é ruim, não vai atrás. Gente, se droga fosse ruim, ninguém usava, é o que eu digo. Então, assim, ela vai trazer essa regulação justamente. O próprio cigarro, né, ele vai fazer o quê? É bom sempre esclarecer, né, para o adolescente o porquê daquilo, né, para ele entender que não é legal. A dopamina, ela é o neurotransmissor da recompensa, tá? E as drogas, elas levam ao aumento da produção de dopamina. E se a gente tiver o excesso de dopamina, está relacionado com a esquizofrenia. Então, daqui a um tempo, esses adolescentes serão os adolescentes esquizofrenicos. Sim. E a falta de produção de dopamina leva a estar relacionada à doença de Parkinson. É o equilíbrio, né? Então, a gente precisa produzir dopamina? Precisa. É essencial para a gente sentir. Então, quando você vai fazer exercício, você libera a dopamina. Daí você chega em casa e fala, Nossa, valeu a pena. Nem queria ir, mas valeu a pena. Por quê? Porque você tem aquela sensação, Nossa, eu trabalhei pela minha saúde, eu gerei coisas boas. Ah, mas eu sofri, tá doendo tudo, né? Mas valeu a pena, porque eu tô sofrendo. Daí a gente diz, é uma dor boa. Sim. Nesses tempos, eu fiquei um tempo afastada da academia, eu voltei, eu tava morrendo, não consegui agachar. Nesse dor. E daí eu falava, é uma dor boa, porque traz a recompensa. Dorme melhor, estar melhor. Então, por isso que eu falo do equilíbrio e da questão de não tentar mascarar suas emoções com a droga. Porque uma hora ou outra ela vai te exigir. Vai trazer o problema da esquizofrenia, vai trazer o excesso de glutamato, que vai levar a toxicidade e matar todos os neurônios. Então, o álcool, que é uma droga, que as pessoas não querem falar que é uma droga, mas é uma droga, o álcool mata mais neurônio do que a maconha. E as pessoas, porque, e eu falo isso, porque os adolescentes acham que beber é normal. E aí ele vai trazer esse momento de recompensa. É, nem o tipo, né? Ter uma relação sem camisinha vai desencadear um monte de situação que as pessoas constrangedoras por alteração das emoções. É, e assim, nenhum refúgio desses é normal, né? Aí meninas, só pra... Ah, não, beleza. Só pra pegar uma coisa que é bem importante. Mas por que que se busca nesse refúgio? Porque não é ensinado o que que pode. Ah, por exemplo, lá a questão da cocaína. A cocaína vai liberar a serotonina, a dopamina. A mesma coisa que é liberada no momento da academia, por exemplo, ou comer um chocolate. Só que as doses não se comparam. Então é um atalho, né? E aí eu subo na mesma intensidade que eu desço, né? Porque o corpo ele é feito pra se regular, né? Pra se manter em equilíbrio. Então é importante ensinar que existem essas outras formas. Porque se o adolescente só fica em casa, só fica no quarto, a mãe só fica. Por que não faz nada? Por que não arruma o quarto? O quarto é uma zona porque não me ajuda, porque não estuda, não incentiva a ir num parque, não incentiva a se cuidar, a comer alguma coisa saudável que vai realmente liberar isso, a fazer uma atividade física. Não tem esse incentivo. E aí o que que o adolescente faz? No primeiro, ele não experimentou nenhuma dosezinha de uma serotonina, vamos pensar, né? Fazer uma atividade física, alguma coisa que ele goste. E aí chega de frente com uma droga, ah, né? Quero ser parte, quero estar junto, quero participar da minha identidade desse grupo aqui, então eu vou experimentar. E aí ele experimenta e vicia, né? Não necessariamente na primeira vez, mas ele vai gostar daquela sensação. Ele vai com outro extremo. Tem a recompensa. Vai valer a pena aquilo. Porque ele não sabe outra forma de conseguir doses menores. e aí só colocando uma curiosidade aqui que a gente estudando pra vir aqui, né? Conversar com vocês. A gente achou uma matéria que diz que os adolescentes, as crianças, depois do período de pandemia, começaram a usar a máscara como um refúgio também pra simplesmente não mostrar o rosto, porque tem problema com autoestima e tal. Isso tem a ver com a inteligência emocional também, né? Sim, pela questão do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Só colocar essa curiosidade, assim, enquanto os professores também, às vezes, precisam trabalhar isso dentro da sala de aula, enfim. É muito comum hoje, né, Feira, assim, a turma toda, ninguém usa, mas aí três ou quatro usam, assim, a máscara. E sobre isso também tem um fato bem legal que aconteceu faz, deixa eu pensar, faz uns dois meses. O aluno, né, tinha o cabelo comprido, porque não é só a máscara, né? É as pulseiras, é o cabelo, é a cor no cabelo, é a roupa. Então, tudo isso são formas de você chamar a atenção pra outro lugar que não seja realmente o teu rosto, né? Pra que você fique exposto. Então, tinha um aluno que ele ficava sempre com o cabelo bem na cara, assim, e só de máscara, e daí você via só um pedacinho do olho dele, assim, né? E a gente falava pra ele, tira a máscara, né? Tá calor, daí ele com aquele cabelo daquele jeito. E aí, não, não, de jeito nenhum, a gente não conhecia o rosto do aluno, né? E aí, é um aluno da primeira série. E aí, tá, aí o que aconteceu? Teve uma apresentação, de, né, assim, de encerramento, e ele faz jazz, jazz avançado. E aí, ele foi, e, nossa, deu um super show no palco, assim, maravilhoso, e a gente tava na plateia, né? Eu, a coordenadora, os outros pessoas também da escola, e aí, a partir daquele dia, ele nunca mais usou a máscara. Se libertou. nunca mais usou. Por quê? Porque ele mostrou, talvez, pra ele, o que era valorizado, né? Ninguém sabia que ele fazia, que ele dançava jazz tão bem, e aí, chegou naquele momento lá, e ele falou, não, agora eu vou mostrar, então, agora eu tenho uma segurança, é uma autoconfiança. Autoconfiança, autoestima, né? Isso é muito importante, e de se desenvolver desde a infância até, né? A adolescência. A vida adulta, que é o nome do nosso episódio. A voz mudando, espinha. É, são muitas mudanças, né? crescendo, Então, é isso, tem que, eu acho que você tem que ter aquele, aquela trégua com você mesmo, eu acho que as pessoas se cobram demais, isso nós adultos, mas você também tem que se perdoar pelos teus erros, você tem que observar as tuas características, por isso que a gente falou do autoconhecimento, dê uma trégua pra você, não jogue toda a culpa em você, né? Entenda que você é uma pessoa importante, que você tem muitos potenciais, eu acho que às vezes a gente valoriza demais o lado negativo e a gente não olha pras coisas boas. E hoje em dia também, eu acho que tem uma super, uma romantização da autoestima, que é você ter que se olhar no espelho e se achar lindo, maravilhoso, e autoestima eu não vejo com isso. Autoestima é você aceitar coisas que você não gosta em você. Por que quem que é perfeito? Não, é ninguém. Ninguém. Não existe, né? A perfeição. Mesmo que você olhe uma pessoa que seja muito bonita, ela tem os defeitos dela. Com certeza. Tem as dificuldades dela, né? Eu sempre digo, a gente fica mirando numa parte externa, né? Quando na verdade os valores estão bem lá, intrínsecos, é lá dentro, você tem que buscar o teu melhor. Então não se olhar no espelho, ah, eu me aceito porque eu sou bonito. Não, eu me aceito porque eu sou bom, porque eu posso ajudar pessoas, porque eu tenho uma missão. Muito mais. E isso vem justamente de novo lá da infância. infância. Ah, da infância, que é muito comum isso. Chega na 15 anos, o adolescente não sabe escolher a própria roupa? Ah, sempre foi a mãe que foi comprar, que foi que comprou a roupa, que escolheu a roupa, que escolheu o corte de cabelo, Ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe. Então, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 4 anos, né? Ela vai lá e faz umas combinações de roupas, assim, sabe? Mas assim, ela tá aprendendo, então ela faz, ela usa uma saia toda de tutuco, não sei o que, e tá tudo bem, porque tá bonito, você tá assistindo bonito assim? Tô, tô linda. Ela fala pra mim, eu tô linda. Mas você falando, só tem uma sobrinha, Grazi, ela é igualzinha, ela não gosta de nada em 3D, assim, nada de florzinha, isso é uma coisa que, eu não lembro de eu criança ter essa concepção, mas é porque a mãe dela permite, ela dela fazer as compras, ela escolher. Não é trazida a consciência, não, né? É só inserir, assim, você tem que estar de rosa, tem que fazer, e quando ele chega na adolescente, eu odeio rosa. Ele se liberta, né? Mas aí não sabe do que gosta, Aí vai testar, não, agora eu só uso preto. Aí eu só uso preto, porque é uma oposição ao que a mãe colocou. Sim. Mas se desde sempre foi assim, a mãe levou junto pra experimentar a roupa, você gostou, você vai usar? A minha mãe, como a gente tinha recursos bem reduzidos, ela falava, eu só vou comprar se você for usar mesmo. Até ela se acabava usando, né? Então tinha que usar, mas assim, ela levava a gente pra escolher justamente pra isso. O corte de cabelo, por exemplo, né? Usa mesmo a vida toda, a franjinha. Nem sabe se gosta da franjinha, daí chega na adolescência e fala, mas ele nunca parou pra pensar naquilo. Mas aí, como ele nunca parou pra pensar, não, eu odeio isso daqui. Entende? Porque daí é essa postura do adolescente de enfrentar. Já odiar. Não, eu não quero. Eu sempre odiei, né? Mas ele nunca tinha parado. Então propiciar isso desde a infância, essa participação de ouvir realmente a criança, né? Claro, não vai, sei lá, num casamento de pijama porque quer. Também não é essa polarização. Tem que ter uma orientação e uma conversa, saber as vontades da criança. Mas meninas, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. A conversa tá boa, tá ótima. Muito legal, amamos, né? Esse nosso primeiro videocast, superou nossas expectativas com certeza. Esperamos vocês novamente, né? Pra debater próximos temas. E agora, pra finalizar nossa conversa, eu queria que vocês duas indicassem algum livro, algum filme, algum documentário, algum podcast relacionado a esse tema, né? Que seja interessante, que vocês achem válido que outras pessoas tenham acesso. Pode falar. Ah, eu tenho o livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele foi o preparador emocional do Ayrton Senna. Talvez pra hoje, pra os adolescentes, não seja como é pra nós, né? O Marco, que é o Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna dizia que as vitórias dele ele dedicava ao Nuno Cobra. Então, esse livro é muito bom. Ele traz, assim, como você se conhecer, como você lidar com as suas emoções. É bem exatamente isso que a gente tá falando. Então, A Semente da Vitória. Eu acho que o filme, que também é legal, interessante, que é a Divertida Mente, que traz essa abordagem das emoções, uma criança, né? De 11 anos, como que ela lida com as situações e de uma forma mais lúdica, de uma forma mais leve, né? Sem ter tanta... Aquela imposição, aquela coisa difícil. É super legal. E até pegando só um último gancho da Fê, dessa questão, veja, esse... O Brasil tá disputando aí, né? Tentando buscar o Hexa. E até hoje, ele não tem um psicólogo Nike. Nike. Então, a gente sabe, por exemplo, o quanto eles chegam pra bater um pênalti e chutam pra fora, né? Um gol daquele tamanho e chutam pra fora. Então, assim, inadmissível, né? Então, o quanto essas emoções também influenciam lá. Nunca teve... Eu vi uma matéria sobre isso, que falava que não tá tendo acampanhamento. e os que têm, realmente, um grande sucesso, né? Eu tive aula com um professor, meu professor era da seleção brasileira de vôlei, então, né? Que tem milhões de títulos aí, né? O Ayrton Senna, então, nem se fala, né? Então, é a emoção que vai ali mais do que só a técnica, realmente. E o que eu indico, realmente, então, pros pais, tanto de crianças quanto de adolescentes, é o cérebro da criança e o cérebro do adolescente. Então, ela escreveu um livro, né? A autora, não me recordo o nome dela agora, ela escreveu o livro quando ela tinha os filhos, é uma neurocientista, então, ela escreveu o livro quando ela tinha os filhos pequenos. Aí, chegou na adolescência, ela falou, meu Deus, mas mudou tudo, né? E aí, então, ela escreveu o cérebro do adolescente. São maravilhosos os livros, ela é muito didática, assim, sabe? Tem audiobooks também, que são ótimos pra gente escutar, como tá limpando a casa, né? Então, é muito bom. Muito legal, fica a dica aí. Legal, menina. Agora, nossa produção vai trazer aqui o nosso bannerzinho pra vocês assinarem. Pra vocês assinarem. Que honra. Cada convidado nosso que vier participar do nosso podcast vai assinar. As primeiras. As primeiras. Que legal. Olha. Vem assinar pra gente. Ai, que chique. Fer, você vai ser a primeira. Olha só, que maravilha. Uma honra. Eu já sou uma pessoa que gosta de se deixar, eu já faço uma redação. Já escreve na lona toda. Ai, adoro. Quando os alunos pedem pra gente assinar a camiseta, né? Ah, é, o professor faz isso, né? porque também se deixar a camiseta. Ainda eles pedem. Que legal. E pedem achando que estão... É, eles não querem só a gente colocar a professora Fernanda. Eles querem se inscrever alguma coisa. Uma dedicatória. Então, a gente já faz uma redação. Para o melhor aluno da nossa. Nem tanto. É isso aí, então, gente. Obrigada. Obrigada pela participação de vocês, meninas. esperamos vocês aqui novamente em outra temporada, enfim, outro episódio. E aí, então, a gente finaliza aqui o nosso podcast. Para quem quiser saber mais sobre conteúdos relacionados a da infância até a adolescência, a educação infantil até o ensino médio, sigam as nossas redes sociais, nosso Instagram, Colégio Positivo, Facebook. Temos também o nosso blog, né? O nosso blog Futuro Agora. O Futuro Agora, que tem bastante conteúdo sobre isso. E a gente agradece a audiência. Esperamos que vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada.